Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com o TF, fortaleça com like, inscrevam-se, vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Ô Rica, como que você vê essa situação do futebol carioca hoje, que é um futebol que você tá acompanhando mais de perto, você mora milhares de anos aqui no Rio. Onze. Onze anos aqui no Rio, e você teve durante um tempo um Flamengo muito forte, os outros times bem enfraquecidos, e hoje não, você tem um Flamengo que é muito forte financeiramente, você tem o Fluminense muito bem, que hoje bate no Flamengo, você tem o Botafogo que tá numa retomada aqui nos últimos quatro jogos contra o Flamengo, ganhou dois e perdeu dois, né, você tem de novo uma disputa e o Botafogo hoje que briga na parte de cima da tabela, e o Vasco que tá no processo de reconstrução. Como que você vê essa retomada do futebol carioca pra irritação de muitos amigos da imprensa de São Paulo? Cara, eu fico feliz, cara, eu fico meio feliz que eu achava uma merda o Flamengo jogando sozinho, achava uma merda, até pro Flamengo, inclusive, uma merda. E agora, pô, quando você vê um clássico ali, eu tô achando que, inclusive, eu nem olhei os comentários pra não me irritar, mas essa semana eu fiz um vídeo falando isso, eu falei, cara, eu tô achando bom pro Flamengo essa volta à realidade, que é assim, perdi o Botafogo, perdi pro Inter. Ah, mas o Flamengo tem que gostar de perder, não é isso que eu tô dizendo, tô dizendo que é bom o Flamenguista botar no pé no chão e falar assim, olha que legal, eu, minhas vitórias são grandes, porque o Flamengo estava achando que ganhar era o mínimo, isso é idiotice, cara, porque você perdeu a graça, você tira de você mesmo a graça do futebol. Imagina, o dia que eu achar que se eu não ganhar a Libertadores é crise, porra, então aí eu não preciso mais ver futebol, porque é a maior conquista que eu posso ter uma merda. Então o Flamengo sentou nessa. Se eu não ganhar o Carioca, se eu não ganhar o Brasileiro, se eu não ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, eu sou um fracasso. Como assim? Você tem que ganhar no Inter no Beira Rio? Eu sou obrigação ganhar no Inter. É. Você tem que ir lá no Monambi, você é favorito contra São Paulo, eu sou. Então não tem campeonato, né? E aí agora eu acho que o Flamengo está achando um negócio, está reencontrando uma coisa interessante, que é, eu sou o melhor, eu tenho o melhor time. E tem mesmo, com sobra. Melhor elenco, porra, o Branco do Flamengo é uma palhaçada. Mas, ainda assim, com o Botafogo é clássico, com o Fluminense é clássico, e perder para o Inter lá é um jogo normal. Olha que legal, porque aí você começa a dar valor para aquilo que você tem que dar valor. É a mesma coisa jogar videogame no Easy, fechando toda hora, sem ter nenhum... Não é, o Flamengo entrou num modo, cara, que era irritante até discutir com eles, você fala assim, ah, mas o Flamengo perdeu do Galo, onde o Mineirão? Não, normal, agora volta em casa e, né, não sei o que, normal. Ué, normal, perdeu para o Atlético e Minas, caralho. Não, você está louco? Menos de 3x0 é um absurdo. O que é isso, cara? E eles começaram a viver essa realidade. Que era uma coisa surreal, porque nunca foi assim na história e não vai ser. E agora eu acho que passados 2, 3 anos em que a realidade não foi 2019 mantida, eu acho que eles estão começando a entender que, porra, 2019 foi um surto. Aquilo nunca vai ser o novo normal. O normal é eu ser forte. O normal não significa que eu tenha a obrigação de bater, por exemplo, no Corinthians, na Arena do Corinthians. Eu tenho a obrigação de bater no Corinthians aqui. Lá não, porque é grande. E quantas vezes o Flamengo se salvou pela sua grandeza? Com times medíocres, salários atrasados. Ele se impunha porque ele era grande, enchia o Maracanã e ganhava o jogo. Agora ele não aceita que os outros ganhem dele dessa forma? Então eu acho que está sendo bom para o Flamengo, para o flamenguista viver esse momento, para recuperar o quão legal é ganhar do Botafogo. E não dizer que ganhar do Botafogo é o mínimo. Não, não é o mínimo, não. É Botafogo e Flamengo, irmão. Não tem esse calor. Entendeu? Como eu cansei de ter essa briga em São Paulo em 2006, 7, 8. Eu cansei de ter essa discussão. Está tudo registrado, está tudo escrito. Colunas e colunas minhas. Eu abri um blog, eu passei a escrever no blog, não mais na Estação Tricolor, que era o meu site do São Paulo, num São Paulo e Botafogo. Porque eu disse que não era obrigação do São Paulo ganhar do Botafogo no Rio. Aquele jogo de... 2x0, de 2006. Acho que é isso. Eu falei, não é obrigação do São Paulo. Favorito é Botafogo. Quem é Botafogo, São Paulo, né? É, arrogância. Quem é Botafogo? Eu falei, ó. Botafogo não vem bem, mas assim, Botafogo no Rio, estádio cheio, Maracanã. Irmão, favorito é Botafogo. Se a gente ganhar, do caralho. Mas o favorito é Botafogo. Você não é São Paulino. Não, cara. Olha só, o favorito é o Grêmio. Lá no Grêmio e no Morumbi sou eu, caralho. Porra, o legal do ganhar título no Brasil é porque eu estou ganhando de um monte de time grande. Por isso que é mais legal do que na Espanha. Se eu não considerar o adversário grande, então a minha obrigação é ganhar. E aí ficou sem graça. Então eu acho do caralho que o Botafogo seja grande, que o Cruzeiro seja forte. Eu acho do caralho. Porque é desses caras que eu ganho. É foda, meu irmão. Eu acho uma merda. Ah, então todo mundo aqui é o Getafe. É grande bosta o título que você ganhou, então. E aí naquela época, lá eu escrevi essa coluna, deu uma polêmica do cara. Você não pode publicar isso na Estação Tricolor, que só tem São Paulino. Eu falei, mas eu não estou dizendo que a gente vai perder. Eu só estou dizendo que o São Paulo tem que ter noção de que o empate é um bom resultado. E que o Botafogo está bem, né? Nossa senhora. Eu falei, quer saber, meu irmão? Eu escrevi só no meu blog, onde eu falo para todo torcedor. Todo time não tem obrigação de uma de agradecer a São Paulino. Aí foi a mudança da tua... Aí foi que eu comecei a escrever mais no blog do que no negócio. Porque eu falei, pô, falar para uma torcida só é impossível. Você sabe, às vezes... É foda, irmão. Torcedor é cego. Ele quer que você fale o que ele quer ouvir. Só que o que ele quer ouvir, às vezes, ele esquece do adversário. O Muricy fala muito isso, né? Falando assim, ah, faltou combinar com o outro lá, né? Você queria que eu meiasse 3x0, assim, assim, mas você combinou com o adversário? O adversário sabe que está acontecendo. Ele vem com uma armadilha para mim. Ele não vem aqui para entregar o jogo caralho. Exatamente. O negro não olha o outro lado. Então eu acho ótimo que tenha os rivais do Rio de Janeiro fora de novo. Então eu acho que...